Se você já sabe qual é, é só ir segundo a marginal Posso ouvir o chão que faltou ao pé, já vai em casa E não é pra ir tomar café, tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos gravar um vlog hoje no meu final de semana Porque eu tô de folga, então tem vários vídeos pra adiantar pra vocês Como não vou fazer veda, resolvi fazer esse vlog do meu sábado e domingo Era pra ter gravado de manhã, mas de manhã eu fui pra rua Eu fui comprar algumas coisinhas pro ar e agora tô arrumando a casa A sala já está arrumada A única coisa que eu vou fazer depois é tirar essa esquadra, porque ele vai lá pro ar Essa televisão, vai pra cá de manhã, mas não hoje Porque eu não tenho ninguém pra carregar, bicha pesada, porra E nós tá como? Nós tá assim, ó Costelinha de porco, bem fritinha Batata frita E proibida, e cerveja, porque Arrumando a casa, minha filha bebendo e ouvindo o som É claro, né? Tem café Mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca E agora eu passei pra arrumação do quarto Olha como tá minha cama Olha meu espelho E agora eu resolvi arrumar o quarto, né? Vou trocar fogo de cama Vou trocar algumas coisas, tá? Pra quem perguntou Pra quem perguntou Lili, você tá triste porque o seu espelho quebrou? Que especulou Que eu fiz muito chame nas redes sociais Até parece que eu postei o dia todo que meu espelho quebrou Eu só postei 5 horas da manhã, gente Porque eu quis mostrar pra vocês o que aconteceu Não, eu não tô triste Eu tô dando um graças a Deus que aconteceu Entendeu? Como eu falei, quem acredita Acredita, então Se foi algum mal que me desejaram Foi quebrado Certo? E É... A gente compra outra Eu já providenciei outra Vou tá só em buscar Não sou becha nem nada Fica triste pra quê? Eu quero ser feliz, ficar alegre Olha que é fundo do meu guarda-roupa Coloquei outro adesivo que eu ganhei da Gisele Hoje eu coloquei aqui no guarda-roupa Vou comprar aqui Eu vou comprar mais pra colocar E essa parte aqui Tô querendo pintar lá de branco E o outro Eu coloquei Na geladeira Olha que ficou bonitinho Pocurei um pinguim hoje no centro Pra colocar aqui Não achei Ó, pinguim Então Eu vou continuar a minha arrumação aqui no quarto E daqui a pouco Eu mostro a vocês como é que ficou Sete com banana Que eu tenho revido a primeira A segunda parte da minha faxina Já foi a sala E agora o quarto Minha cama tá arrumadinha E com mais travesseiros Porque eu comprei mais dois travesseiros Porque eu gosto de travesseiros A pessoa Ai Comprei esse jogo de cama Gostei dele Hoje eu saí Fui pro centro Comprei só coisas para o lar Então eu comprei os corredores Eu tava precisando Comprei forro de cama Comprei travesseiro Comprei algumas coisinhas Só para o lar Mas a pessoa não resistiu Entrou na loja De três De dois e noventa e nove Comprou dois batons Uma máscara de cílios Esponja Para poder passar a base Comprou cílios por tiço Para gravar vídeo para vocês Porque o outro ficou uma merda E não aguentou Entrou numa loja De coisinha e comprou o que? Uma hidratação Podem dizer que eu não comprei nada Eu comprei Vou mostrar para vocês Olha meus Como ficou minha bancada Ah, eu comprei isso aqui, ó gente Para colocar Pó Pó compacto Tá? Eu paguei acho que quatro reais Nesse negocinho E esse daqui Para colocar a base Achei bonitinho Eu vou comprar mais um Para botar no banheiro Eu paguei quatro reais Ficou até aqui o preço Estamos assim Sem o espelho por enquanto E eu estou no assunto Para não dizer que eu não comprei Espero que eu tome o stack Porque está rolando um chiquete com banal Para não dizer que eu não comprei nada Eu comprei Uma hidratação Que foi essa daqui Que eu achei interessante Ela é comodrama 3 em 1 Tá? Tudo junto Então vai ter resenha para vocês Foi a única coisa que eu comprei Tá? Minhas minhas comprinhas Da semana passada Que eu não fiz vídeo para vocês Que eu comprei pouca coisa Foi Vou mostrar logo a você Foi a Mix Zena Da Capicilin Eu paguei 16,99 nela Tá? Essas foram as minhas comprinhas Comprei esse aqui Que eu achei interessante Esse vinagre de maçã capilar Ele é da marca Nutriquel Esse aqui Que vai ter resenha para vocês Que eu não usei ainda Tá? Ele é liberado Tá gente? Para quem gosta E eu paguei nele R$1,50 Que foi mais Eu comprei semana passada Ah! Comprei o Desmaiar Cabelo Da Capicilin Também E eu paguei nele R$15,99 E comprei Esse Taliz O Talizinho Da Bio Vegetais Né? Eu paguei R$19,99 neles Vamos ver se é bom, né? E O que foi que eu comprei no mercado? Eu comprei Essa datação de abacate Da 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 Vou mostrar aqui pra vocês Shampoo E condicionador Também de abacate Então Essas foram as minhas Comprinhas Adol de travesseiro, gente Que eu fiz Essa semana Bom dia Bom dia Alegria 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 Olha meus amores Tudo bem com vocês? Vou tentar gravar vlog Pra vocês Mas Tô indo, né? Tentando, né? Hoje é segunda-feira Ó O ciúme da outra Pra onde a outra vem Aqui em casa é assim O gado dorme em cima de mim É pra isso Ó Ai meu Deus Que carência desses bichos, meu Olha como eu acordo Eu acordo assim Hoje é segunda-feira É Vocês viram aí Meu sábado Então Ontem não deu pra gravar E vamos levantar Né? Hoje tem muita coisa Pra eu fazer em casa Pra parar Vocês dois Vamos começar O outro se reta Se sai E minha carência Por que você tá cheio de carrapicho E marca de pincel Isso aqui é arte de Kailani Olha Beija a cachorra E vamos Para Para malinha A minha cara de sono Porque eu acabei de acordar Porque aqui não tem essa Entendeu? A pessoa acorda Já pega o celular Já começa a fazer vlog Pra vocês Nada mascarado Então É assim mesmo Vocês vão me ver Vou levantar Vou ajudar a manhã Hoje pintar o quarto dela E Hoje eu vou ajeitar Algumas coisas aqui em casa Também Tá Na verdade o vlog É pra ser o vlog No meu final de semana Então eu só gravei Só o meu sábado à tarde Para Belém Perturbação Então Eu só gravei O meu sábado à tarde Eu não gravei O meu domingo Porque eu preferi Aproveitar um pouco O meu namorado No domingo Então Não gravei O domingo Mas Eu vou gravar Minha segunda Pra ver Qual foi a carência Então Vamos lá Começar o dia Eu vou levantar agora Vou tomar café Eu vou Lá embaixo Na rótula Pra quem mora em Salvador Volta pra feirinha Aqui em Cajazeiras Que eu vou comprar A minha escuba rotativa Vou comprar A mesa do meu computador E O domingo chegou O domingo chegou Mas eu ainda não posso Trabalhar com ele Porque falta o menino Colocar o HD A placa de vídeo E formatar Ele Tá É uma beleza E Vou dizer vocês Vou comprar umas coisas Com minha mãe Lá embaixo E aí a gente Grava o dia Porque eu vou dar Uma de pintura Em casa Tô de folga Essa semana Então vai ter Vai ter bastante vídeo Pra vocês Tá Em correntinha Tá Então Vamos lá Vamos levantar Pouvo Acaba de gravar Antes que vai levantar O gato volta No locasinho dele É papai É papaizinho Ai meu papai É A outra ali É É É É vida É bonita É bonita Meu papaizinho Vai levantar? Mamãe pode levantar, a mamãe tem que fazer, você vai deixar a mamãe levantar, vai, você vai pra onde? Desça mamãe levantar, desça, vem, o tapete que mamãe comprou pra você, que é assim febudo, você não quer, quer ficar em cima de eu, o que acontece, você sai de casa, vem pra cá da mãe, toma café e deita no sofá, novidade, ela faz novidade, esperando, mamãe, a chave, você nem sequer tá procurando ali na bolsa pra poder sair, tá preguiça da pessoa, ai preguiça, é isso na preguiça, eu esqueci, eu não posso coçar o olho porque não tô te dando remela, é neste nível, ainda tem que ver se o menino tá ali pra levar o computador, pra poder ele formatar e colocar minha placa de vídeo, a pessoa cortou a franja, olha aí, olha como tá a minha franja, eu cortei a franja, eu acho que eu vou fazer franjinha, o que é que vocês acham? Vou fazer franja, hein mãe, vou fazer uma franja, Eu fico bonitinha de franja, ó, Ai, deixa eu procurar o que fazer, tem um que vai pro lixo, ela mesmo, meu espelho camarim vai pro lixo, Tô conversando com o amor, mandei ele medir pra comprar o espelho, e ele simplesmente fez, joga essa merda no lixo, que eu vou fazer outra, então, ele vai fazer de um jeito melhor, onde as lâmpadas não apareçam, e ela tá aqui, tá aí pro lixo, né? Então, tá aqui pra vocês, minha modura, despedindo dela, tchau modura, vai pro lixo. Vou tentar fazer um vlog do seu dia, do seu sábado, do seu domingo, acaba sendo sábado e segunda, mas um vlog falado, por quê? Porque eu acabei passando a manhã, toda com manhã na rua, certo? Cheguei a gerar meio dia, almocei rápido e saí de novo, e agora eu cheguei, tirei as coisas do quarto pra jogar fora, inclusive o meu espelho camarim, que vai pro lixo, tá? A novidade é essa, meu namorado ontem se estressou, e mandou picar no lixo. Só fez tirar os bocais, ele fez os bocais ainda serve, mas isso aqui vai pro lixo. Não deixou eu comprar o espelho pra colocar, porque ele vai fazer outro. E ele vai fazer do jeito que eu tinha mostrado uma foto a ele, do que minha colega tinha comprado, ele vai fazer do jeitinho que ela comprou. Então vai demorar um pouquinho, vou ficar sem espelho camarim, mas vai continuar a ter vídeo, porque eu tenho a luminária que ele me deu. Aí, o que eu vou fazer agora de tarde? Eu vou armar a banqueta do meu computador, vou daqui a pouco pegar o rack, tá? Pra colocar a televisão em cima, que tá aqui. É, arrumar a casa, meu bem, mas vai ter vídeo pra vocês. Como prometi, vai ter 15 dias de vídeo da Lili pra vocês. Eu tenho maquiagem pra testar, cílios pra colocar, um monte de coisa pra vocês, né? Vase e datações, principalmente caseira aí pra vocês. Então, vamos lá, né? Continua o nosso dia. Pra uma de mulher arrepada e armar a mesinha do meu computador. Enquanto o meu irmão não desce, eu vou fazer isso. Pra começar, vamos tirar o prático, né? É, eu ia comprar não essa mesa, ia comprar outra mesa. Ia comprar uma mesa de... com duas gavetas, só que não tinha da cor branca e nem da cor cinza. Tinha um... uma cor horrível lá. Eu não quis trazer. Aí eu ia comprar a outra que eu vi, que tem um gavetão. Só que eu não achei o suporte do meu CPU, um suporte de rodinha. então... É... E a que eu vi, a que eu gostei, a mesa era pra notebook. Ela é pequena, dá certinho. Mas como eu vou comprar a mesa pro quarto, pra penteadeira, aqui, simplesmente... É, a que eu ia comprar pro... pro CPU, que vem com duas gavetas, eu optei por comprar desse modelo aqui, porque aí o CPU não fica no chão. e mês que vem comprar a mesinha que vai pro quarto, que aí já vai ter a cor branca. Então, vamos lá começar a montar isso aqui, vamos. Vlog doido! Amém. 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 Nada melhor que o cheirinho de casa limpa e arrumada. Acabei de arrumar a casa e fui levar o meu CPU para poder me colocar a placa de vídeo. Porque eu não sei colocar e colocar a placa de vídeo e vai ter que formatar. Ai. Nessa brincadeira. Então, eu levei. Ele deve me entregar mais ou menos acho que a noite. Ele vai ter que me entregar. Espero que não coloque um dos oito. Tá. E aí eu vou instalar os programas, tudo bonitinho. Como vocês viram aí, ontem eu saí para comprar a banquinha do PC. E o meu gerro, o marido de Kailani, me deu um hack de presente. Deu um hack à sogra. Eu vou mostrar vocês daqui a pouco. E aí eu arrumei a casa. Agora estou aqui de marizinha. Esse vlog saiu um pouco doido, mas deu para resumir como foi esses meus três dias. Foi meio atrapalhado. Minha mãe perguntou porque eu deixo a vassoura atrás da porta. Porque geralmente eu esqueço. Ela fez nada para as visitas ir embora cedo. Eu falei, não mãe. Quando a gente quer agora expulsar as visitas, a gente tá ligando wi-fi. Nesse nível. Aí então, eu tô dando um tempo aqui. Respondendo alguns comentários do youtuber. Os comentários de vocês que tá tudo atrasado. Tô tomando uma cervejinha porque tá um calor infernal e ninguém merece, né? Então, tô tomando minha cerveja bem geladinha. Aproveitar que eu tô sem trabalhar esses dias. E agora, vou esperar só o notebook chegar... O notebook quê? O CPU chegar para eu poder colocar todos os meus programas. Colocar o meu jogo. E começar a... A fazer os meus trabalhos. Tá? Vou mostrar a vocês o hack que meu gerro me deu de presente. Minha mesinha no computador tá assim, por enquanto. Aquela sacola ali, minha irmã, eu vim buscar daqui a pouco. Então, foi essa mesinha aqui que eu comprei. E eu paguei 100 reais nela. Não era exatamente a que eu queria, mas... Deu pro gasto. Deu certinho aí. Tá? Então, ficou assim. Eu armei ontem. Meu notebook tá aqui, por enquanto. Meu monitor. Mas ele não vai ficar aqui. Ele vai ficar lá no quarto, porque eu assisto Netflix por ele. Então, ele vai ficar lá no quarto. Mas, por enquanto, ele tá aí que eu tô respondendo os comentários de vocês. E esse aqui foi o hack que o meu gerro me deu. Achei bonitinho. Então, eu vou colocar uns enfeitinhos nele depois. Minha televisão. Espando meu pai vim dar olhada qual é a putaria dela. Minha caixinha. E ficou assim. O hack, eu vou ver se eu acho... É... Em uma casa que tem aqui, em um bazar que tem aqui. Ver se eu acho uns pés... Zinho. Pra guarda-roupa. Pra estante. Pra colocar nele. Porque ele é muito baixo. Então, como eu lavo a casa sempre... Não molho a madeira. Eu vou fazer isso. A casinha tá arrumadinha. Ó, papai. O lugar dele dormia ali. Quando ele não tá esparramado na cama, ele está ali. É, papai. Eu tenho um gato mais lindo do mundo. É você. O gato mais famoso. É você, meu papai. Meu vlog doido pra vocês. Mas... Deu pra entender como é que tá sendo a minha semana. Minha correria, tá? Hoje eu ia pintar a casa de minha mãe. E aproveitar também e gravar pra vocês um pedacinho. Só que tá chovendo. E o meu genro ainda não chegou. Porque a mudança de Kailani foi ontem. Então, eles ainda não apareceram por aqui. Nem pra almoçar. Eu tô até estranhando por causa do horário. E pelo visto, a gente vai pintar a casa amanhã. O quarto de minha mãe amanhã. Mas aí é outro vlog. É outro dia. Eu gravo pra vocês algumas coisas. Tá? Essa parede aqui. Eu vou emmaçar só ela por enquanto. Vou pintar a casa toda de branco. Vou emmaçar ela por enquanto. Porque eu preciso colocar o papel de parede. Eu fui arrancar o prego do quadro. Saiu mais tarde. Eu preciso colocar o papel de parede. Eu só consigo colocar o papel de parede se a casa estiver emmaçada. Então amanhã a gente vai emmaçar só essa parede pra colocar o papel de parede. Então é isso aí, meus amores. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Tá? De mais um vlog doido. Mais falado do que mostrando alguma coisa que eu fiz. Tá? E eu prometo que o próximo eu mostro. Eu fazendo... Arrumando a casa. Fazendo algumas coisas pra vocês. Tá? Eu vou começar a pintura na casa de minha mãe amanhã. Aí eu vou gravar algumas coisinhas pra vocês. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo cheiro. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que agora eu vou terminar de responder os comentários de vocês. Tá? E fazer uma configuração básica do meu YouTube. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau, meus amores. 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 Obrigado.